Oi, 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 pão de nenhum, se eu vou dizer mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu sou aqui no Meep City. Não, gente, eu tô aqui no parkour do Meep City e tem algumas inscritas aqui, que é a Unicorna, que é a Kathleen, aqui de pandinha, que é a Fernanda, Nanda, a G, B, K, E, que é a Ellen, eu acho que é a Ellen o nome dela, não sei direito. E, gente, a gente tá aqui nesse parkour do Meep City e o legal, gente, é que tá no modo de aventura. Então, bora lá. Aqui, vamos começar por aqui, pelo... Nesse negócio aqui que vocês sabem já o que é. Olha que quarto bonito! Olha esse PC aqui, ó. Tá, vamos lá, vamos lá, gente. Eita, eu acho, eu só acho que não pode pisar nos controles. Vamos lá, vamos lá. Olha, essa TV tá fazendo um cara laranja aqui, eu não sei. Vamos lá, gente, vamos lá. Meu Deus, muito cuidado. Aí, foi. Tá, aqui vamos pular aqui nessas camisetas. Nossa, o menino pulou na minha cabeça. Obrigado! E, gente, já vai deixando seu like. Likezinho, like pandástico. Yeah! Kid Pandinha! A Kid Pandinha está empurrando todos nós. Não estou gostando. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Uh! Ai, meu Deus. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar longo, gente. Porque esse mapa eu joguei ontem pra testar. E ele é bem compridinho. Então, vai ser uns 20 minutos, eu acho, que de vídeo. Se eu não morrer muito, né? Meu Deus. Vamos lá. Aê! Passamos. Deixa eu tirar aqui. Ai, gente, muitas pessoas perguntam como é que faz pra deixar nessa câmera aqui, né? É só você clicar em Shift. E pra ativar, é só você clicar aqui, ó. Ó, pera aí. Ó, vocês deixam aqui, ó, em On. Que daí você consegue ativar. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos para o The Plaza. Uh! E, gente, o mapa ficou muito, muito, muito parecido. Vamos dar pizzaria. Uh! Olha, gente, que legal. Tá, pra onde que vamos? Acho que é por aqui, eu não sei direito. Eu amei a roupa daqui de pandinha, tá? Muito legal. E, gente, aqui de pandinha tem um canal. Eu vou deixar na descrição aí pra vocês verem. Todo mundo que tiver canal, eu acho que aqui eu vou deixar na descrição. Então, meu Deus do céu, gente. O que que estão fazendo? O que que estão fazendo com essas coisas aqui? Ih, gente, olha os segredos sendo revelados no Meep City. Olha, olha o que que estão fazendo. Não gostei. Pizza! Vamos pular aqui e desviar das calabresas, né? Essas calabresas não estão com uma cara muito boa. Gente, eu amo pizza de calabresa. E vocês? Qual é o sabor preferido de pizza de vocês? Minha de calabresa. Agora vamos pular aqui nos tomatoes. Tomatoes. Uh! Gente, ontem eu fiquei umas meia hora aqui parada. Mas eu descobri o segredo. Você tem que ver. Vem aqui do ponto. Tinha e pular. Eu vou... Gente, eu vou dar uma pausa para esperar elas e eu já volto. Ah, e quem entrou aqui também? Quem entrou? A Julia, a gatinha, entrou aqui. E vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Tá. Agora a gente vai aonde? Aqui é um sorveterê. Olha um picolé de Bob Esponja. Que legal. Nossa, que sorveteria bonita. Ah, Kit Kat. Me dá. Me dá. Gente, eu amo Kit Kat. Kit Kat é a melhor coisa. Gente, olha que bonito. Ok, vamos pular aqui. Ih, tem picolé do mal. Não gostei. Não gostei. Mas vamos lá, gente. E eu ainda não vi nenhum... Que su... Tá de rasque. Tá bom. Vamos lá, gente. Olha se Chica Ponte é diferente, porque... Ele tá no modo aventura. Kit Kat está andando de costas. Tudo bom contigo. Ório, gente. Quem ama ório? Ou negresco? Morri. É ório. Ela falou que é ório. Ah, não acredito que eu vou ter que atrasar. Ah, tá que susto. Ainda bem, né? Porque se não, se eu voltasse lá atrás, eu ia ficar brava. Não pula. Olha o que lag faz, gente. Ele faz a gente pular. Não gostei, gente. Eu vou dar uma pausa, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Vocês sabem como é que é. Voltei, gente. E vamos lá pular nas últimas bolachas. Imagina, se eu... No último... Nossa, gente. Eu já volto. Fiquei triste. Gente, finalmente eu passei. E vamos lá agora desviar disso aqui. O que que seria? Ah, é sorvete. Olha. É sorvete. Ai, meu Deus. Não me empurra. Me empurrou. Julia, gatinha. Você me empurrou. Você me empurrou. Ai, gente, gente. Pera, eu tô voltando? Ah, oxi. Tá bom, né, gente? Ah, rosquinhas do mal. Donuts do mal. Donuts do mal, gente. Olha a cara desses donuts. Nossa. Último aqui. Nossa, a Julia gatinha quase morreu. Eu vi a morte. Vamos lá, vamos lá. Olha que entrou a Anna Money Girl. Um salve pra você, Anna Money Girl. E agora vamos aqui para o hospital. Ih, hospital. O hospital tá meio grande. Eu não sei se a impressão minha. Ou eu fiquei pequena demais. Não sei. Eita. Ai, que medo. Ahn... Tá bom, vamos lá. Aqui tem umas gosmas verdes. É das pessoas que estão gripadas, sabe? Daí elas... Né? Não vou falar nada, gente. Vocês já entendem o que eu tô querendo dizer. Então, vamos lá. Ai, que medo. Pensei que não podiam gostar, já. Uh! Uh! Isso aqui são cápsulas? Gente, o que que tá acontecendo nesse hospital aqui? E... Biwari. Não sei falar inglês. Se alguém souber, me traduz e comenta aí nos comentários. Vamos lá. Gente, deu um terremoto. Ah! Me lembrei. Me lembrei na hora que não pode fular ali. Eu me lembrei. Olha, gente. Essas macas estão tudo inundadas de soro. Meu Deus. Vamos lá. Ih, gente. Hoje eu tô sozinha, infelizmente. Mas eu tenho escritas aqui pra me ajudar aqui a passar no parkour. do Meep City. E o link do mapa vai estar aí na descrição pra vocês jogarem, se divertirem e tudo mais. Sou a Ana do Grupo. Eu sei. Vamos lá. Para a City, City, City. Vamos lá, gente. E agora? A gente saiu do The Plaza. Vamos pro Tom, Tom. Não sei falar direito. Mas vamos lá, gente. Só vai. Vamos lá. Aqui temos o Tom, Tom, Tom. O problema é que ele não faz bonitinho que nem no Meep, sabe? Ah, primeiro é na escola? Eu acho que é na escola. É na escola. Vamos. Vamos lá, gente. Nossa, chegamos na escola. Ih, já tem lápis malicentos no começo. Olha, gente. Se fosse na vida real, eu já tinha catado tudo pra mim. Porque é assim, né? A gente vê uma coisa ali no chão. A gente... A gente pega, sabe? Vamos lá. Meu Deus. Passei, passei, passei. Gente, teve tsunami aqui. Não, só pode estar dando tsunami aqui no Meep City, né? Bem na aula de geografia. Meu Deus. Vai que eu não quero ser empurrada, sabe? Meu Deus. Vamos lá. Uh, passei. Vamos desviar das borrachas. Quando vocês viram, as borrachas aqui são do mal. Gente, eu tenho... Vocês já tiveram aquelas borrachas aqui, tipo essa. Só que é metade azul e metade vermelha. Tá, acho que é por aqui. Porque ali deve estar fechada a porta. Vamos lá. Aqui é o corredor. Alguém derrubou suco de laranja. Suco de laranja. Gente, quando é fruta lá na escola, tipo, você pode laranja por tudo que é canto. Eu vi você encostando no suco. Tô de olho. Gente, chegamos no ginásio. Olha aqui os Meep, que bonitinho. Os Meep todos jogando basquete. Só que os olhos deles estão bugados. Gente, é complicado falar. Os olhos... Os olhos... Os olhos deles estão bugados. Tá, saímos da escola. E agora vamos para onde? Para o café. Uhul. Vamos para o café. Tomar um cafezito. Olha, gente. Tá muito parecido. Só que tá um pouco grande, mas... Mas ok. Aqui temos os donuts. Nunca comi donuts. Mas parece ser bom, gente. Olha. Aqui os donuts estão do bem. Só que o suco de morango é do mal. Então, né. Gente, é assim que é a base de um donut. Ele é bonitinho, assim. Daí você vai lá, bote chocolate, morango. Falou que sabe tudo sobre donuts. Café? Vou considerar como um achocolatado. Ou caputino. Gente, eu prefiro caputino. Entre achocolatado e café. Eu prefiro caputino. Caputino é uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Nossa, eu estou me sentindo muito para trás. Misericórdia, gelos. Passei, passei, gente. Passei. O Tiga Piga também entrou aqui. Um salve, um beijo e tudo mais. Gente. Vem aí. Vem aqui de pandinha. Eu vou dar um pausa aqui para esperar eles. Eu já volto. Voltei, gente. Aqui duas meninas passaram. Então, gente. Me desculpa se tiver... Eita, bugou aqui. E, gente. Me desculpa se tiver ruim aqui o áudio. É que agora que eu fui perceber que estava muito para trás do meu microfone. Mas vamos continuar. Aqui é onde os Mipi... Olha o Mipi malhando aqui. Alguém deixou a água cair, né? Olha, deixaram derramar tudo aqui. Que... Que farta de respeito. Vamos passar por aqui. Eu sempre acho que eu tenho que pular em cima. Porque eu já estou acostumado com esses outros OBS. E, gente. Me desculpa se o áudio estava muito baixo mesmo. Que agora que eu puxei para perto... O microfone. Daí fica muito alto, né? Meu Deus. Corre. E, gente. Se você não é inscrito. Está fazendo o que esperando para se inscrever. E, gente. Quando chegar a 1500. Eu vou fazer sorteio de 400 OBS aqui no canal. Então, né? Bora se inscrever. Vamos lá. Vamos lá. Estamos em que fase? 23. Acho que agora a gente vai voltar para a cidade. Uhul. Voltamos. E agora vamos para o Pet Shop. Eu acho que nós já não esperamos o Pet Shop. Uhul. Ai. Que bonitinho. Gente. Olha que fofinho. Estou me sentindo na creche. Tá. Aqui é desviado. Eu já ia pular em cima do osso. Se eu não estivesse vendo. Ai, meu Deus. Que difícil. Ô, Julia. Me empurrou. Gostei. Gente. É muito difícil. Passei. 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 Agora vamos pular nesses Mips coloridos. Ovos. Não sei. Eu não faço ideia. O que é isso, gente? Se são bolinhas. Ah. Uma casinha de Mip. Eu sou o Mip. Eu sou o Mip. Gente. Como é o Mip de vocês lá no Mip City. Talvez em breve eu traga Mip City para o canal. Que eu acho que eu nunca trouxe. Então. Vamos continuar aqui. Já saímos do Pet Shop. Agora vamos para onde? Acho que agora a gente tem que ir para Toys. Que legal, gente. Olha que legal. Tem cubo mágico. Tem. Hand Spinner. Fidget Spinner. Fidget Spinner. Aqui tem uns ursinhos no chão. Meio estranhos. Mas tudo bem, né, gente? Vamos lá, gente. Eu vou por aqui. Passei. 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 Uhul. E vamos lá, gente. Olha o Sun Spinner azul. O que que é isso? Eis the question. Vamos lá, vamos lá. Passando. E hoje eu não estou com a minha roupinha. Porque é, não sei, diferenciar. Vamos lá. Uhul. Eu estou sentindo que aqui é para ir no azul, né? Ou não? Não, nada a ver. Vamos lá, vamos lá. Olha o Sun Spinner. Que lindo. Meu Deus. Meu Deus. Olha, leite. É morango. Morango. Hashtag leite de morango. Leite de morango. Oi? Que? Não fez sentido. Não. Pode ser nesse quick. Não acredito que eles são do mal, gente. Agora, o Sun Spinner se tornaram do mal. Não gostei. Mas, vamos desviar deles aqui, gente. Uhul. Meu Deus. Meu Deus. Socorro. Vamos passar. Passei. Finalmente. Agora, vamos para a vizinhança por último. Vamos lá. Eita. Acabou? Já acabou, gente. Uhul. Conseguimos passar aqui no parkour do Meep City. Aqui tem uma BD que eu já peguei ontem. Que eu joguei aqui ontem. E algumas pessoas jogaram comigo ontem. Então, salve para vocês que jogaram. A Vitória Regado estava aqui, que eu me lembro. E o resto eu não me lembro. Acho que a Bela Fufurinha também estava. Mas, vamos pegar aqui o purple e vamos sair andando. Como todos os youtubers fazem. Gente, vamos mostrar aqui o Meep City. Ó, vamos lá. Uhul. Olha, tem uma lua lá. Que legal. Ó, aqui é o Meep City. Bem que podia ter essas coisas. Tipo, esse toy aqui. Essas coisas no Meep City mesmo. Olha que legal, gente. O link do mapa vai estar aí na descrição, como eu já falei para vocês. Para vocês estarem jogando aí. E... Nossa, meu Deus. Vocês fizeram uma construção ali, né? Então é isso, gente. Deixe seu super like fantástico aí. Compartilhe o canal. Meu Deus. Alguém foi arremessado, que eu vi. Compartilhe o canal aí para todos os seus amigos. Se vocês gostaram, deixe muito um like. Eu já falei isso. Eu sei, gente. É que está faltando memória aqui. Um beijão a todos. Um salve aí para... Espera aí. Para a Júlia Gatinha. Para a Kit Pandinha. Para o Tiga Piga. Para a Unicornia. Para a Anna Manigirl. E para a GBKJDS. Gente, nós estamos dentro do chão. Eu termino o vídeo com vocês. Um beijão a todos. Olhem os canais que vão estar aí na descrição. É isso. E... Tchau. Até o próximo vídeo. Fui. 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 E aí